Fala meus queridos, aqui é o Tema com mais um vídeo, vamos voltar aqui no Dragonary, mano Esse joguinho que tá aí fazendo muita raiva da gente nessa questão do marketing aí, né Mas tá aparecendo muita gente na minha live aí com dúvidas sobre algumas coisas E eu vim fazer esse vídeo meio que específico pra elas Com certeza talvez se você for um cara que já tá mais avançado no joguinho Você não vai precisar de ver esse vídeo, mas se você é um cara iniciante Tem dúvidas sobre algumas coisas, esse vídeo talvez vai te ajudar, tá Então vamos lá, primeiro passo gente, muita gente, mas muita gente tem dúvidas sobre a questão de Os drops que está tendo no jogo, galera Que drops que são esses? Se você vir aqui na Forja, eu vou conseguir mostrar alguns pra vocês, ó A gente tem 4 drops que eu já dropei aqui, ó Eu dropei esse anel, dropei 3 tiaras, tá vendo? Mas tem mais outros 2 dropando, se eu não me engano Aí me pergunta, mas o que é que vai fazer com isso? Pra que que serve? O que é que vai fazer com esse negócio? Como é que vai usar? Tá, primeira coisa que vocês tem que entender, gente Esses drops são equipamentos dos dragões O que que é equipamento? Equipamento é um item que vai equipar em um slot Que vai dar mais poder para o dragão Exatamente, o seu dragão vai ficar mais forte usando esses itens Até onde eu sei, esses itens estão divididos por raridade Igual as embers Tem os comuns, que no caso vocês estão vendo aqui na minha tela São os comuns, tá vendo? Itens comuns Como é que você vai subir a raridade desse item? É igual você fundir uma ember dessa aqui Você vai puxar para cá No caso eu puxei essa aqui só para vocês verem Mas vamos supor que eu tenha 5 anéis desses aqui Eu vou puxar para cá Vou pagar uma taxa de token E esse item agora vai virar incomum Ele subiu um nível na raridade, entendeu? E para você fazer o próximo, o raro No caso, você vai ter que subir 5 anéis desses aqui Em comum E assim sucessivamente Sempre lembrando que são 5, tá? 5 para poder upar para o próximo nível Pode ser que eles vão disponibilizar também o drop dentro do jogo, tá? Mas ainda nós não sabemos Então até então é isso aqui, galera Então se a nada dessa dúvida aí Que eu acho que tinha muita gente aqui da questão do drop A questão da ember ainda Muita gente tem dúvidas Sobre a questão de Tenho que clicar em algum lugar Para mandar ember Não, galera É só encher E um detalhe importante que eu vou falar para vocês aí É o seguinte Confira sempre se encheu Se você está enchendo isso aqui E não está recebendo token Começa a tirar print Porque no suporte Vai exigir um print da tela Com isso aqui cheio, tá? Era bom você ter que colocar um relógio, tá? Mas aqui tem um serve time, ó Deve ajudar vocês aí Mas é muito Mas muito importante Era um print Eu, por exemplo Eu perdi Mais ou menos 25 token aí Porque eu não tinha um print E eu não ia ficar Diferendo print isso aqui, né, galera? Mas acabei perdendo Porque eu não tinha um print Para provar que eu Mesmo em live Eles não me aceitou Para vocês terem ideia Então tem que ter o print, tá? Então o server segue essa dica aí Outra coisa importante, galera Aqui se você reparar Agora você consegue escolher A fase fácil e a médio Aqui na Ember Né? Se você entrar aqui na Ember Você consegue mudar para médio Não consegue para o hard ainda Mas você já consegue escolher Entre médio e yes E fácil, né? Eu aconselho a vocês Que estão começando A não jogar na médio Vocês vão jogar energia fora A médio é uma fase Muito puxada E dependendo da situação Dos seus dragões Não vai passar Então você vai vir cá Vai jogar aqui E você vai perder energia Que você poderia estar Ganhando itens aqui Então evite jogar médio Se você não tiver Com um time de 5 dragões Bons Mais bons, tá? Porque senão Você não vai passar Então essa é uma outra dica Bem leve Para você estar sempre Prestando atenção nisso Algumas pessoas também Já me perguntaram Se tem como trocar Esse dragão Que fica aqui, galera No início aqui Não tem, tá? Até então não tem Esse dragão Vem para cá aleatoriamente Não sei como é Que é decidido Isso aqui ainda no jogo Mas não tem como, tá? Voltando um pouquinho Nos acessórios, galera Quando você poder Equipar os seus dragões Com aqueles acessórios lá Vocês vão ver Que essas duas abas Aqui, ó Inventory E Comissão Elas vão desbloquear Elas ainda estão bloqueadas Tá vendo? Por isso que você não pode Equipar os dragões ainda Assim que liberar Você vai conseguir fazer isso Outra coisa, galera É que na barraca Muita gente não sabe Montar o time É só você vir aqui Na barraca Aqui vai ter Os slots dos cartões Tá vendo? Se você quiser Mudar a sua estratégia Você pode tirar Clicando na carta E ir na carta Que você quer aqui do lado E voltar com ela Para o campo Ah, eu vou supor Quero pôr esse dragão aqui Tá vendo? Ah, eu quero pôr aqui Tá vendo? E assim serve Para qualquer carta Você tem também Entender que Posicionamento Nas cartas No jogo Faz diferença Tá? No meu caso Dragão de fogo Na frente Ele tem mais dano Entendeu? Depois eu vou fazer Um detalhado Sobre essas questões De posicionamento Das cartas Mas eu vou deixar Para um vídeo Mais à frente Galera Outra coisa Muito importante Que o pessoal Tem muita dúvida Aqui É sobre a questão Da divisão Do token É Quanto eu estou ganhando Todo mundo chega na minha live E me pergunta Quanto foi o token hoje? Quanto deu de token hoje? Quanto deu de token? Quanto sei o que Galera Quero que vocês entendam Uma questão básica O token Não é fixo Não é um número fixo Isso quer dizer Você ganha A porcentagem E aonde que eu vejo As porcentagens? Aqui no Whatpaper deles Na questão de mineração Tá aqui escrito Isso aqui vai ser Assim que terminar Os 90 dias Que eles deram Lá de bônus É Vou explicar isso Lá embaixo O certo era A conta comum Ganhar 1 A incomum 2% 2,5% A rara 10% A épico 20 Lendário 27,5% E a mítico 35% Tem um bônus 3x Aqui que eu não sei o que significa E o pvp 4% Essa aqui Vai ser a realidade Do jogo Daqui um tempo Agora Que a gente tá dentro De um período De bônus Pra eles A gente tá recebendo Dessa questão aqui Comum 1% Incomum 7% Crua 40% Mas com no máximo 200% Diários Épico 30% Com no máximo 1000% Lendário 20% Com no máximo 2000% Mítico é 0% Porque até então Não tem ninguém mítico E no pvp 2% Mas ainda não liberou Esse modo Do pvp Não tá Então Essa que é a divisão Do token Que vai ser Está correndo agora No jogo Tá Mas Assim que terminar Esse período deles De 90 dias Da data que entrou O jogo Até agora Vai voltar Pra essa aqui Ó Então gostaria Que vocês entendessem isso Então não tem Token fixo No dragonário Tradução Quanto mais gente Tiver na conta Em comum Mais a quantidade Que vocês ganham Vai descer 2, 1, 1, 1,5 E assim vai O raro A mesma coisa Quanto mais gente Subir no incomum Pra raro O raro vai cair Mais ainda Em vez de Você tá recebendo 22, 23 Vai receber 10 15 Por aí E assim vale Pra todas as contas À medida que o pessoal Vai subindo Vai diminuindo o token Acho que deu pra entender Galera Uma atualização Que eles fizeram Essa semana Que foi até Mais ou menos Não foi aquela coisa Mas pelo menos Deu um Um ar De que tá Melhorando Se você vir aqui Agora no mercado Dragonário Na aba Umb Que é onde a gente vê As informações nossas Sobre dinheiro Saldo e tudo Eles agora Acrescentou os dragões Os NFTs aqui embaixo Se vocês repararem Tem dois NFT meu Que tá com imagem E dois que não tá Por que que isso tá acontecendo Eu acredito Que é bug Tá Acredito que isso aqui Não tá 100% Ainda não Mas aí Antigamente Só tava dando pra você ver Se você clicasse na carta Não levava a lugar nenhum Agora De ontem pra hoje Eles já deram a melhoria Se você clica na carta Você vai ver a carta sua Do jogo Já deu uma pequena Melhoria nisso aqui Já puxou a carta pra cá Já tem um valor aqui Ainda não se fala Nada de compra Mas já tá melhorando Talvez Talvez Esse fim de semana A gente já vê Quando a notícia é boa Se não vai tardar Semana que vem E eles abrem Esse marketing Pra nós Aí aqui já vem Algumas informações Raro Fogo A mesma coisa serve Para os outros dragões Também Se você clicar aqui Nesse aqui Que a carta tá errada Mas ele aparece A carta certa Tá vendo Aí ó Storm Só que tem mais um detalhe Que não tá Sincronizado direito Se vocês repararem Essa carta minha aqui Ela chama Renda Extra Dois Kings Tá vendo O level dela Tá errado Porque se vocês Vem aqui no meu jogo E puxar Essa carta aqui Ela tá 57 já Então a sincronia Da carta Não tá certa ainda Então é uma coisa Muito importante Que eles ainda Também não Arrumaram a sincronia Porque as minhas cartas Olha pra você ver Eu tenho essa aqui Level máximo 60 Essa é level máximo É 57 Essa aqui também A vermelha Minha é 60 Tá vendo Meus dragões Estão quase level máximo E lá tá falando Que não tá Entendeu Então é outra coisa Que eles ainda Não arrumaram Essa sincronia De puxar a carta Que tá no momento certo Se vocês repararem Aqui ó Mais uma carta Level 31 Não tá 31 Essa carta E a mesma coisa Serve pra esse dragão Também Tá vendo 36 Não tá 36 Então aos pouquinhos Eles estão melhorando Essa sincronia E vamos ver se melhora Realmente melhora E dá um ar de novo Nesse mercado Nossa aí Que tá bem complicado Eles também acrescentaram O token Já tem uns dias O Elementary Craft Token Que é o ECT Que vai ser um novo token Dentro do jogo Até então Eu acredito que vai ser Um token a parte Tá Não vai ser Diretamente ligado Com o Neire Como um LE APVU Pelo menos foi isso Que ele vai entender Até agora E vamos ver O que que isso vai dar E se você vir aqui Nessa aba saldo E clicar aqui Meus NFTs Vocês vão conseguir Dentro da BSC Scan Ver os seus NFTs Aqui Tá vendo No caso São os meus NFTs Aqui Outra dúvida Que muita gente tem É sobre a queima Que tem no token Normalmente Na sexta-feira Tá galera O pessoal Tem aquela Nossa Será que eu vou perder Meu token Vai queimar o token Não sei o que Não é galera Essa queima Que eles falam Aqui do token Normalmente Nas sextas-feiras Ela tá ligada Diretamente Ao token Que você gasta Dentro do jogo Tipo Aquele token Que você usa Pra bridar o dragão Aquele token Que você usa Lá pra Fazer a Amber Entendeu É esse token Que eles queimam ele Não é o token Que você vai usar E que tá na sua conta Ou qualquer coisa Desse gênero Não tá Muita gente tem Essa dúvida Sobre isso Sobre essa queima Mas a queima Tá relacionada A isso Tá galera 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 Isso aí é um vídeo Bem rápido Que eu quis fazer Hoje pra vocês Aí mesmo Pra explicar Pra vocês Alguns detalhes Que eu tava tendo Nessa dragonária Tá incomodando Nós aí Durante a semana E vamos que vamos Galera Talvez Esse fim de semana Saia o marketing Vamos ver Vamos ver Pelo menos Tá encaminhando As coisas Vamos ver Se essas coisas Agora vai andar Do jeito que a gente quer Muita gente Também tá debatendo A questão do valor Que vai custar Um dragão Dentro do marketing Galera Isso é uma coisa Que muita gente Pergunta aí E tem dúvida De qual vai ser O valor de venda De um dragão No marketing Vamos pegar Minha planilha Aqui Só pra vocês Terem uma noção De questão De valor Ó Por essa planilha Aqui Vocês vai ter Uma noção Bem pequena Mas dá pra mim Mais ou menos Por pra vocês O custo De um dragão Ó Vamos analisar Aqui ó Aqui fala Que você Aqui tá 977 Mas é 67 Tá Então Pra você gerar Três dragões raros Você gastou 967 em ember C Ember C Y T Se você puxar Uma calculadora E dividir Isso aqui Vamos fazer Com isso Meio grosseiro Vamos fazer Grosseiramente Aqui Só pra vocês Terem uma noção Básica Tá É 67 Tá Dividido Por 3 Então Em média Cada Cada um Desses dragões De vocês Aqui ó Que partiu Lá de trás Nós estamos Comparando Aquela pessoa Que veio lá Do comum Até chegar Aqui Você gastou 322 token Pra fazer Um dragão É Baseado Nesse cálculo Que você veio Seguindo lá De trás Né Então Nesses aqui Se você dividir Isso aqui Você gastou 322 23 Para arredondar Né Então Você gastou 323 tokens Pra criar Um dragão E eu Gente Desse mercado NFT É muito Raro Mas é Muito Raro Uma pessoa Que gasta 323 E vende Com margem De 50% É muito Raro Normalmente A pessoa Põe 100% Tá Por que Por que Porque não é Só o custo Da carta É o tempo Também né Galera Muita gente Conta o tempo Considera o tempo Que ele demorou Pra nascer E todos Esses trâmites De farmar E a ember Também dá um trabalho Pra juntar Então tem um custo Em cima disso aí Então a pessoa Também calcula o tempo Então se você Colocar na ponta Do lápis A pessoa Venderia um dragão Desse aqui É Eu tô colocando 100% Então vou colocar Aqui mais 323 né Que eu falei Pra nós arredondar Então No mínimo No mínimo Um dragão Desse Sairia nessa média Aqui ó De 645 Pra mais Tá Pra mais É Isso baseando No que você Gastou pra fazer Só que Vocês tem que lembrar Que agora Toda vez que o bridge Que vocês vai Brindar de novo Esses dois dragão Em comum O custo dele Do bridge Vai ficar mais caro No caso desse aqui Que tá indo Olha Eu vou pegar o meu lá Pra vocês entenderem O meu agora Ele tá indo Pro quarto Eu acho Aqui ó É esses dois aqui Esse E esse aqui ó Pra mim fazer o próximo Bridge agora Eu gastaria 220 token Fora A ember Né E uma ember Dessa aqui Você gostaria Mais ou menos 75 token Né Pra criar ela Então o custo Desse dragão Já subiria aqui Pra 295 Né Então eu gastaria Nessa conta Minha Aqui 295 Pra fazer Mais um dragão Usando esses dois Aqui ó Se eu tinha gastado Nos primeiros 300 e pouco Ficou um pouco Mais barato Mas a medida que subir Vai ficar mais caro Tá Ficou mais barato Porque a gente fez um cálculo Em cima de 3 Né Agora vocês vão entender Que toda vez que vocês Bridar Ele vai subir Até Ele estabilizar Em um valor Porque lá no Watchpaper deles Se você olhar O Watchpaper deles Eles não setaram Uma quantidade Pro bridge Então galera O que que acontece Se vocês reparar Aqui no Na questão do Do bridge Dos incomuns Vocês vão ver Que aqui no terceiro Tá 110 Né Só que você tem Que tem um multiplicador Aqui de 2 Tá vendo Então se você vir Na calculadora E colocar ali ó 110 Vezes 2 Dá 220 Que é o que eu estou Pagando agora Vai chegar uma hora Que vai chegar No quinto aqui ó Tá vendo aqui ó Vamos apagar isso aqui Eu não sei se o quinto Seria o máximo Tá Talvez o quinto Que a gente colocou Como o máximo No bridge Não sei Mas se o quinto For o máximo Que é 150 Né Mas Não é mais É É vezes 2 Então vai 150 Vai ser 300 O bridge máximo Né Eu não sei Se o sexto Dragão Vai ser mais caro Um pouco Ou se não Porque eles não setou Aqui Porque ele só colocou 5 mais Colocou uma média Pra gente calcular Mas aqui dá impressão Que tá subindo De 2020 Entendeu Se for manter Esse 2020 170 Não sei o que E aí Bom Pode ser que vai chegar Uma hora Que não vai compensar Fazer um dragão Nesses dois Que você fez agora Né Eu terei que puxar O processo lá de trás De novo Mas até 300 Mano 320 Vai tá num valor Bão ainda Pra fazer Tá Porque se vocês Lembrarem Leva em consideração O que gastaram Aqui ó O que a gente Gastou Usando a planilha Né Que são mais ou menos 323 Então 300 300 e pouco Ainda tá dentro De uma média boa Tá Pra cada dragão Então Essa que vai ser A média do market Tá galera Então vocês tem Que entender isso A média do market Eu acredito Que vai ser 700 token Mais No mínimo Tá Acho que ninguém Vai vender dragão Menos 700 token Não É o que eu penso Né E tem mais um detalhe Se vocês virem aqui Hoje ó E colocar aqui ó CYT Koengeko E jogar aqui 700 token São 143 dólares Só que vocês tem Que levar em consideração Que isso aqui É se o cara Vender no preço mínimo Que seria Aquele que eu falei 100% Lá que ele vai calcular Só que muita gente Não vai jogar assim Muita gente vai Não quer ganhar 143 dólares No dragão O pessoal quer ganhar 300 dólares Vai vender ali Por 1500 token No mínimo Então vocês tem Que entender isso também O token Tá barato Então Quem quiser comprar Dragão Era uma melhor hora Seria agora Pra comprar Tá Então é isso aí galera O vídeo ficar por aqui Queria só passar um pouquinho Dessas coisas Que estão Pra vocês aí Que muita gente tem dúvida Obrigado a todos Que assistiram Até agora Não esquece de compartilhar O vídeo Se inscrever no canal Pra ajudar E vem na live Às 9 horas Todo dia nós faz live Aqui às 9 da noite Vem participar também As lives estão muito top Obrigado a todos aí Até mais galera Tchau 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 Tchau